Nota de Falecimento CCB, Irmão Jairo de Souza É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso irmão Jairo de Souza, ocorrido em 20 de novembro de 2024, aos 49 anos de idade. Nosso caro irmão Jairo de Souza exercia o Ministério de Ancião. Na Rua André Vidal Negreiros nº 891, no bairro Centro, na cidade de Cambará, no estado do Paraná. O velório deve ser realizado no Velório Municipal de Cambará hoje 20 de novembro de 2024, onde será realizado o serviço divino no funeral com início às 15 horas. E o sepultamento em 20 de novembro de 2024, às 16 horas, no Cemitério Municipal de Cambará. Pensem que quem partiu apenas seguiu viagem primeiro, e que um dia voltarão a encontrar-se. A morte leva fisicamente a pessoa, mas jamais pode roubar ou apagar a memória de quem foi em vida. E principalmente as lembranças e os sentimentos que ela deixa para trás. Não há palavras ou gestos capazes de aliviar uma dor tão grande quanto essa, mas eu deixo meus sentimentos. Oremos pela família e a irmandade. Aos familiares e amigos nossas sinceras condolências. Deus abençoe a todos.